Play Pagodão, o mais brabo do YouTube. Os encurralados, oprimidos por esse sistema. Vem devagar, pega e leve, tá aqui na favela. Te vê que viela, que o sol brilha nela. A gente tem que ver, assim como na classe, agora a gente tá bem. Enquanto existe impunidade, não vou me calar. Pá, 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 pá. É pago, perigo, tá aqui nada. Pá, 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 pá. É sempre assim, é sempre assim. É pago, perigo, tá aqui nada. É sempre assim, é sempre assim. Essa porra não vai pra pra ir. É pago, perigo, tá aqui nada. É sempre assim, é sempre assim. Vai, boinha! Eu tô em Tapicuru, tá ligado? Feliz Natal, galera! Música nova, vem devagar, vem devagar. Eu vem devagar, pega e lembra que aqui tem uma vela de pente e biela, que o sol brilha nela. A gente tem que ver, assim como na classe, agora a gente tá bem. Enquanto existe impunidade, não vou me calar. Pá, 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 pá. Joga pra cima, sai do chão, sai do chão. É troca de tiro que mata. É bala, pesita que mata. É sempre assim, é sempre assim. É sempre assim, é sempre assim, é qual a perfeita que mata Essa porra nunca dá nada É sempre assim, é sempre assim, é tua caritinha que mata É sempre assim, é o canário, tá ligado? É o canário, tá ligado? Joga a mão pra cima, só quem tá feliz, aê E tá picando, aê, é o canário, aê Joga a mão, sai do chão, sai do chão Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Um, dois, sai do chão Ó, o canário tá chegando Perdeu Itapicuru, joga pra cima Ele tá jogando, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, bate na palma da mão O camarote também Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Sai do chão, sai do chão, sai do chão Um, dois, sai do chão Obrigado, meu Deus! Quem tem fé em Deus, diga amém É o canário, tá legal? Liga sem Jesus Sem Jesus Um, dois, sai do chão Canário, sai do chão Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Joga a mão, sai do chão, joga a mão, sai do chão A torcida do Flamengo, sai do chão A torcida do Corinthians, tá aí Só maestro, só maestro, só maestro Quem vai pra pipoca do canário aí, joga a mão pra cima No próximo carnaval, quem vai pra pipoca do canário, joga a mão pra cima Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Itapicuru, joga a mão pra cima Dá um grito pro canário, aê Joga a mão pra cima Um, dois, vai, 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 vai O canário tá chegando, entra já Faz o coração pro canário aí O canário tá chegando, deixa eu me rosa Be Hero,급, joga a mão, do chão Eu vou ler, digamos, do chão Eu vou ler, dizer o da favela, sabe que o que mete tem Eu vou ler, ajo que te controlou Conhece o Hewani, joga a mão, joga a mão,ян try Joga a mão, sai do chão, volta pra subir Volta pra subir, sai, 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 sai Carfe, 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 carfe Caranja, olheu, me canto e glado Me canto e glado, me canto e glado Só se tá feliz, toca a mão pra cima, ó Querido, querido Caranja, olheu, me canto e glado Me canto e glado, me canto e glado Se canto e glado, me canto e glado Leva É o canário, tá ligado? Não é de boca não Sabe que o canário bota com pressão Tá ligado que o pivete é brabo, é vá, é vá, é vá, é vá, é vá Esquece Eu sou o canário Eu disse né de boca não Sabe que o canário bota com pressão Sabe que o canário bota com pressão Sabe que o canário bota com pressão É de boca não Aí! Para ligado que o pivete é brabo, é vá, 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 é vá. Eu disse né de boca não Sabe que o canário bota com pressão É de boca não É Itapicuru É de boca não É de boca não Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Visão de cria, swing de rua, galera se joga Fátia, fátia, eu te ensino é de bocanhão Fita, picuru, é de futeu Fátia, fátia, fátia Sabe que o canário vai dar compressão É de boa na mão Fisão de cria, suígui, de rua e galera se joga Fisão de cria, suígui, de rua e galera se joga Fisão de cria, suígui, de rua e galera se joga Valença, valença, valença Eu disse em Ned Bocanhão O balanço que é maloca, coxa É de boa na mão É o canário É de boa na mão Cade de bocadão Cade de bocadão Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Eu tô boladão, tá ligado? Eu tô boladão com o sistema, tá ligado? Boladão Eu fico revoltado com as paradas Que acontecem lá nos becos e vielas Não dá nem pra acreditar Enjuriado por tomar tapar na cara Com o abuso de poder porque devia nos guardar Fico sacado, oprimido, iluminado Ainda pago os salários dos caras nos colos Boladão 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 Bolado, boladão 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 Bolado, boladão Eu tô boladão Boladão Fatia Boladão 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 Bolado, boladão 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 Bolado, boladão 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 Bolado, boladão Boladão Certo pelo certo Boladão 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 Valeu, valeu, valeu Eu fico revoltado com as paradas Caraca, desce nada, eu tenho que seguir, ela toda lenta acreditar Injuridado, que tomada paga a cara com a música, o poder com a economia dos guardar Fico sacado, oprimido, iluminado, ainda pago o salário dos caras nos colachar Certo boladão 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 Lê, foi Boladão 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 Certo pelo boladão 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 É um canário, tá ligado? Eu quero balanço, repertório novo, porque tem muito tempo que eu tô sem vim aqui em Dapicuru, tá ligado velho? Tem muitos anos que eu não venho aqui, então eu tenho que fazer o melhor pra eles. Repertório novo pra galera, viu maestro? Vamos fazer acontecer. Vamos lá, Will? Um, dois, um, vai! Eu sou o canário! O príncipe do quinto, tá ligado? A volta do maestro Bahia! Quem é o maestro Bahia, dá um grito aqui! Do jeito do canário, ó! Eu quero todo mundo brincando na boa, ó! Aí, aí! Loqueria! Vamos fazer! Loqueria! Vamos fazer! Bloqueria, tampocinha Bloqueria, tampocinha Bloqueria, tampocinha E aí Valeu, prova e manda Brevoana, eu já sei que o problema Leva É do jeito do canário É do jeito do canário O canário te deixa forte A baloga te deixa forte A figura te deixa forte A favela vai me deixar forte É do jeito do canário O canário é do jeito do canário O canário te deixa forte A favela vai me deixar forte O pululô papá, sete cachos O pululô papá, sete cachos Desce, desce, desce No avião de 24 Carchipa o uísque, pros parceiros se nombrarem O pululô papá, o pululô papá Eu já sei que eu vou levar 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 Swing de partida É o swing que é maluca agora O fulho do papá Vai apagar o fulho do papá Vá vinha, 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 vinha Vá vinha de vinte e quatro Vá vinha, 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 vinha Te deixa forte E da Percurum te deixa forte A sua vez te deixa forte Jesus Cristo te deixa forte Te deixa forte Fala sentado no calor No calor Sentado no calor Epa! Sentado no calor Sentado no calor Sentado no calor Sentado no calor E breca no meu lugar E breca no meu lugar E breca no meu lugar Vai, boia! Meu canário, tá legal Do jeito do canário Se liga, se liga, se liga Eu tô com fome e quero merendar Eu tô com fome e quero merendar Eu tô com fome e quero merendar É do jeito do canário Valeu! Eu tô com fome e quero merendar 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 Eu quero pão com ovo e bota nela Eu quero pão com ovo e bota nela Eu quero pão com ovo e bota nela Joga a dor pra cima só quem é favela Eu tô com fome e quero merendar Eu tô com fome e bota nela Eu tô com fome e bota nela É do jeito do canário Marco Antônio chama a porra dele de João Miguel Cês tão ligado, né, véi? O nome da minha porra aqui é Marco Antônio Cada um chama de cada um aí, beleza? Vai balançar o Marco Antônio 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 Dorte do meu dança 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 Vai ter na minha, vai ter na sua Vai ter de quem? Vai ter de quem? Vai ter de quem? Vai ter de quem? E o funk do meu dança Chord de lula dança Chord de futebol dança Não diga great, não diga. O que é que é que é que é? Eu sou Itapicuru, tá ligado? Restaurante, transporte, Uber Se trata é o melzinho, pra voltar vem gostosinho Tô colocando, tô colocando, tô colocando É do jeito do caralho Tô colocando, tô colocando, tô colocando Estou colocando, tô colocando Bem gostosinho Bem gostosinho Bem gostosinho Quem pratique! Três partes, três partes Se trata é o meu vinho pra montar, me vou sozinho É do jeito do canário, tá ficando... Aí! Vou colocando, vou colocando, vou colocando, me vou sozinho O canário, é! Me vou sozinho Me vou sozinho Me vou sozinho Cabeleleira! Que feira! Ah! Que ela é bandida, bandida, bandida Eu sei 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 que ela é bandida Cabeleleira! Bandida, bandida, bandida Eu sei que ela é bandida É do jeito do nariz, o caralho Bandida, bandida Eu sei que ela é bandida Bandida, bandida Eu sei que ela é bandida Bandida, bandida É o histórico novo do nariz Bandida, bandida Eu sei que ela é bandida Bandida, bandida Eu sei que ela é bandida Adoleta, sua pete é que eu vou beijar Com sabor de chocolate Adoleta, sua pete é que eu vou beijar É do jeito do canário, tá ligado, né? Vá, vá, vá Perdecer, adoleta, sua pete é que eu vou Vou rolar, vou rolar, leva Adoleta, sua pete é que eu vou beijar Cadê o grito das mulheres? Com força, com força, com força, com força, com força Por força, por força, por força Ei na toleta, só tem pé que eu vou bichar Ei na toleta, só tem pé que eu vou bichar Que suíque! Ei na toleta, só tem pé que eu vou bichar E na toleta, só tem pé que eu vou bichar Conforça Corforça, por força, por força Contosar, por força, por força Meu força, por força, por força Conforça, por força Com força, por força É do jeito do canário Vai, conhece Raul Quem gostou dá um grito pra mim, na moral Família, quero agradecer pelo carinho de sempre A cara do freio da Blazer É do jeito do canário, tá ligado? A cara do freio da Blazer O pulso aqui é pra do lado Acelerando de veja Recebendo o bolso do ordem MD na renegade Copia, acusado A nota de desejo Pra bugar e acusado A quebra, acusado Pela de cinema Doce, acusado É, 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 é Acumulado Agora não falta nada Admitirado o sonho A cara do freio da Blazer Tô feliz Quem disse que eu tava duro Já sabe quando eu fatoro Se milionário A gente apaga o seu amarelo A cara do freio da Blazer Hoje é Damag York Largerando de veja Segundo, na sagte Guardo Vamos lá Quem disse que ele vai reproduzir Mang oversee Bedeu Já sabe quando eu fatoro Já sabe quando eu fatoro Se cumprir Quem disse que eu tava tudo, quer saber se eu faço A cena não mudou, aquela cena vira de chiena Numa semana, é pega-se a menina Acumulada A nota a placa é um trem Vai no coração pro canário aí, tá, procurou Vem, vem É só o balanço do canário, hein Vem, vem A nota a placa é um trem A coste que é, é danzalho que tem Mas, que deseja que as notas não tocam É só o balanço do canário, hein Sinta a visão da tua avança E eu só acredito no sorriso das crianças Eu passava de meu filho, nem desprecebi pra ti Agora só de amor, é o dia do meu desempenho Menor de amor é o dia do que eu tenho Mas, que é o meu desempenho Olha a boca é a vida pra nós Não é breve Eu aprendi com o tempo Eu aprendi com o tempo A nota a placa é um trem E agora já me irei Então você se nos acompanha É só o tempo Das boys É só o tempo A nota a placa é um trem A coste que é, é danzalho que tem Mas, riqueza que as notas não compram Eu não sou eu, eu só acredito No sorriso das crianças Olha o balanço do canário, vem, vem Eu não passo a batir, eu não Tem que esprezer, me batir Agora pode me aplaudir O meu desempenho Menor não é tudo que eu tenho Mas, riqueza que as notas não tem Olha porque a vida pra nós Não compreende Eu atendo e comendo Eu atendo e comendo É só meu sentimento Boca, 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 boce Parando o fundamento E vem pra cá, bom, que eu quero fazer a luta Pra alcançar a tropa Pra alcançar a tropa Vai levar o tempo Pra alcançar a tropa Vai levar o tempo Pra alcançar a tropa Vai levar o tempo Pra alcançar a tropa Pra alcançar a tropa Vai levar o tempo É o canário É o canário Tá ligado? O maluqueiro O maluqueiro azado Tá ligado? Tá ligado? Acordo às cinco da manhã O vizinho que é conspirador Vai levar o tempo ura Certinho É o canário Ele que mantém ao fogo Vai levar o tempo Vai levar o tempo E o canário É o canário eu espero do reconhecimento Só galera, só galera Va va Sol, vem, ele vai ver k Appalись Appalись Segura a cama Calma Raul Eu disse a você que você é pra parar de beber Pra você curtir o som Uma sombra de palmas pra rua que ele já tá doido Eu sabia que isso ia acontecer Maluqueiro Maluqueiro azar Maluqueiro azar Maluqueiro 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 Joga a mão, sai do chão Joga a mão, sai do chão Vai Raul Maluqueiro 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 Eu acordo a cinco da manhã O vizinho que é conspirador Maluqueiro 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 Fingindo que não tá vendo, tá ligado Aí surgiu um maluco Olhacinho de nego bom, nego bom Inventou uma olhacinha de Ela finge que não viu, mas tá olhando Ela finge que não viu, mas tá olhando Ela finge que não viu, mas tá olhando Play Pagodão O mais brabo do Youtube Tô passando Simbora Ela finge que não viu, mas tá olhando Finge que não viu, mas tá olhando Finge que não viu, mas tá olhando Ela finge que não viu, mas tá olhando 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 Ela disse que não viu, que não viu, que não viu Ela disse que não viu, ela disse que não viu Ela disse que não viu, que não viu, que não viu Ela disse que não viu, mas olha Tá me olhando que eu sei Calma, calma, calma Peraí, tô passando Peraí, tô passando É na humildade, hein É na humildade, hein Peraí, tô passando 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 Peraí, vai, é Eu sou o caralho Mais uma nova, hein Mais uma nova Rafa, piora, Rafa Cadê o grito dos homens solteiros? Tem homens solteiros aí? Tem bravo solteiro aí? Quem tá solteiro, pega visão nessa música aqui, viu É só pra quem é solteiro Viajou? É aquelas coisas mais pra frente Essa vida de solteiro pode crer, tá uma loucura Tem dias que não bate nada Tem dias que rolar disputa Tem dias que rolar disputa Mãe, tô passando Não, junto, 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 junto É do jeito do galerο Cuango later Ela sabe que o pai Ela sabe que o pai Ela sabe que o pai má chucar Ela sabe que o pai má chucar É! Últales época Essa vida de solteiro, pode crer que é uma loucura Tem dias que não bate nada, tem dias que não bate soltada Tem dias que não bate nada Tem dias que não bate nada, tem dias que não bate nada Açúcar, 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 açúcar Vai, pofuxo! Bora, 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 bora BZUKA, 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 BZUKA Mais uma nova, mais uma nova, hein Mais uma nova Que jeito, amor Doce arreboada, sarra na novinha Fita louca e prazada Dizem que amor É reboada, sarra na novinha Que hoje é papo de virar Quem acordou, acordou, quem acordou Vai acordar Quem acordou, quem acordou, vai acordar Quem acordou, acordou, quem acordou, vai acordar Quem acordou, acordou, quem acordou, vai acordar De que jeito, amor Vê essa rana novinha que tá nunca engraçado Quem acordou, quem acordou vai acordar 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 Chega de marra Toda problemática, quando tá bolada Me liga na madruga pra fogar um bank Tá brisada, chega no pagode chamando atenção E não é gostosa, vê que ela chama bem compreensão Vai sentendo compreensão, vai sentendo compreensão É do jeito do caralho Vai sentendo compreensão, vai sentendo compreensão Compreco, compreensão, cobreco, 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 cobreco Seja problemática quando tá bolada Me ligando a madrugada pra fumar o pente Caprichada, chegando o pagode e chamando a atenção Minha gostosa, pedrinha da cela vem com pressão Mas sentando com pressão, sentando com pressão Bota a mão na cabeça e senta, sem mal, mal, mal Vai c movementção, sentando com pressão Tira no coração Ela me chama de ladrão, falo aqui eu roubei seu coração Enquadrado no 157, peguei 5 anos de prisão Outro chutou-se na pista, não abandonava a justiça A minha contraversão é botar a bandida pra citar na pista Senta porra, vá! Senta porra, vá bandida! Senta porra, vá! Senta porra, vá bandida! Senta porra, vá bandida! Senta porra, vá bandida! Senta porra, vá bandida! A gente tem que fazer o que a galera gosta de escutar Então eu posso fazer o que a galera gosta de escutar Do jeito do canário Sem negócio de moto, terei perfeito Pega a visão! Essas músicas são autorais, beleza? Ela me chama de ladrão, falo aqui eu roubei seu coração Enquadrado no 157, peguei 5 anos de prisão Hoje eu tô solto na pista, não abandonava a justiça A minha contraversão é botar a bandida pra citar na pista Senta porra, vá! Senta porra, vá bandida! Senta porra, vá! Senta porra, vá bandida! Senta porra, vá! Senta porra, vá! Senta porra, vá bandida! Eu tô naqueles piques, um solteiro apaixonado Do rolê, antes só, do que mal acompanhado Senta porra, vá! Senta porra, vá! Senta porra, vá! Eu tô naqueles pique, um solteiro apaixonado Do rolê, antes só, do que mal acompanhado Aixão por todas elas, na noite é um bagaço Botar naqueles pique, um solteiro apaixonado 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 Que vem o verão! Bye bye, potemia! E esse é o puto, marido do velho, coração vagabundo E esse é o puto, marido do velho, coração vagabundo E esse é o puto, marido do velho, coração vagabundo Vai seu mundo, vai doceir Só quebrando, só quebrando Não vou, não vou, não vou, não vou Só quebrando, só quebrando Vem esse mundo, só quebo Vem sempre, vem, vem, vem Pericei, tem que respeitar nós Respeita o escuro Respeita o escuro Só quebrando Só quebrando Eu disse Ê Seu puto malandro Vai no coração vagabundo Ê Seu puto malandro Ê Seu puto malandro velho Quebra 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 Só quebrando 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 Vai, vai, vai Eu tô louco, tô crazy Com minha cara de safado Mas eu fico na ondona, viu Ando chato, embaseado Gosto quem quiser Simbora, Will